Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu A sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela guia Se perdeu A madrugada Só me traz Melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das cores No meu pensamento Traz a pureza do samba Sentido marcado de mágoa De amor O samba que mexe o corpo da gente O vento vadio Embalando a flor Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Sonho meu No meu céu a estrela guia Se perdeu A madrugada A madrugada fria Sol me traz Melancolia Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Hoje eu não institution Mas eu quero saber Com a vida sem que ele não vará Vai ter que dar 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 Só quero raça real Acabei com tudo, não vou dar Esse caso não tem solução Sou férias no corpo, na alma e no coração